A mineradora Vale alterou o pagamento do auxílio emergencial de algumas famílias de São Joaquim de Bica na região metropolitana. Mas é o seguinte, os moradores dizem também que a empresa cortou o fornecimento de água mineral. Ai, 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 vamos ver o que a Vale tem para falar nisso aí. Tenho certeza aí que está todo mundo ligado na situação, né, que isso não pode acontecer. Vamos lá ver. O protesto foi organizado com distanciamento entre as pessoas e todos de máscara. Os moradores do residencial Femig, em São Joaquim de Bicas, reclamam que não estão recebendo o benefício acordado com a Vale, ou que o valor foi cortado pela metade. Moisés já levou a reclamação à Defensoria Pública. Desde julho do ano passado, minha mulher e meus meninos não recebem e eu, depois de janeiro, eles cortaram pela metade. Eu só estou recebendo 500 reais. Ninguém explica nada, não tem resposta de nada, fica ao léu mesmo. Os benefícios são para os atingidos direta ou indiretamente pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Os valores variam para adultos, adolescentes e crianças, conforme acordo entre a mineradora, o Ministério Público e o governo de Minas Gerais. Mas os moradores alegam que nem tudo está sendo cumprido. Eles afirmam também que muitos não estão recebendo ração e água, que segundo eles, são de responsabilidade da Vale. Tem caixa d'água aqui que ainda nem instalada foi. Eles abastecem a água potável quando eles querem. Água mineral foi cortada. Eles cortam a água para reduzir o pagamento de muitas pessoas e dizem que estão colocando filtro na cisterna e mandando o povo usar a água da cisterna. Muitos desses moradores vivem às margens do Paraupeba e dependiam da água do rio para tirar o sustento da família. Mas desde o rompimento da barragem em Brumadinho, que isso não é mais possível. E esse corte no benefício está acontecendo justamente num momento tão delicado, durante a quarentena do novo coronavírus. Os moradores alegam que não tem de onde tirar outra renda. Por meio de nota, a Vale informou que mais de 106 mil pessoas continuam sendo beneficiadas pelo auxílio emergencial. Disse ainda que no residencial FEMIG, o abastecimento de água acontece todos os dias de forma regular e que foram instaladas caixas d'água e tubulações para garantir o armazenamento e o transporte. A mineradora garantiu que está realizando diversos investimentos para apoiar o poder público na melhoria da infraestrutura e das condições de vida da população. Mas não é o que dizem os moradores. Há 11 anos, Selma mora a 80 metros do rio com os dois filhos. Ela conta que até hoje está sem assistência por parte da Vale. Eu liguei, eles vieram e falaram comigo que não tinha jeito, que não ia fazer nada agora, que era para me esperar, ligar para lá e fazer o cadastro. Eu liguei e fiz o cadastro, mandaram eu aguardar. Até agora, falou que ia me ligar, não me ligou, não falou nada. A gente plantava, colhia, meu esposo vendia caixa de pimentão, tomate, quiabo, era couve, alface, nós vivíamos disso aí. Ronaldo diz que não recebeu a água mineral na semana passada, nem o benefício deste mês. Ele teme pelo futuro. Fiz contato com a Vale, aí fui informado de que a minha casa não está mais enquadrada dentro do sistema de assistência social da Vale. O senhor tem medo de ficar sem o benefício? Tem. Inclusive, eu tenho uma filha de quatro meses em casa. E para dar banho nela tem que ser com... Eu não posso dar banho nela com qualquer tipo de água, né? Fazer mamadeira. São muitos os que sofrem as consequências da tragédia de 25 de janeiro do ano passado. Além dos 270 mortos, a Vale interrompeu os sonhos de outras pessoas. Elisa tirava o sustento da família da venda do que produzia no quintal de casa. E antes, isso aqui tudo é uma prainha. Era uma areia, onde o pessoal vinha, o pescador vinha, armava barraca e ficava sexta, sábado, domingo. E é onde que eu vendia meus ovos, vendia minhas galinhas, vendia verdura. Hoje, tem apenas dois tanques de peixe e muitas incertezas. A senhora ganhava quanto por mês? Na época, há um ano e meio, mais ou menos, antes dela estourar, era na faixa de 2 mil, 2 mil e 500. Hoje, nada. Hoje eu vivo do dinheiro da Vale, né? Porque eu estou com 60 anos, não sou aposentada, não tenho renda, não posso trabalhar, porque há pouco tempo tive uma cirurgia na cabeça de um tumor. Não sou aposentada. Então, hoje eu vivo disso aí.